Glorioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez na Tua presença. Oramos, oração da tarde, sexta-feira, junto com os irmãos, alegria, orar, reclamar. Levantando nossas mãos para o alto, sem ir e sem contenda. Pedindo pelo nosso pecado, da lenção e da equidade, das nossas falhas, Senhor. Tragações e iniquidade, lava-nos o sangue do Cordeiro. Se confessarmos o pecado, são poderosos para nos purificarmos sem poder. Nossas fraquezas, o Senhor conhece bem essas debilidades, Senhor. Atitude, pensamentos, fala que não devia, sim. Porventura, o Senhor não tem o nome escrito no livro da vida e escreve o nome lá no céu. No livro da vida. E se ela com o Teu sangue, para que a igreja não seja salvo, transformada, arrebatada, levada às alturas do Teu encanto. Senhor, misericórdia, meu Deus. Com paixão, meu Pai. Não somos nada do sentimento. Somos dependentes de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Sim. Meu Deus, nos guardamos livre, aquele grande dia. Nós venhamos a ser arrebatados, transformados, levados às alturas do Teu encontro. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Ei, misericórdia, Senhor. Temos orar, Senhor, aclamar. Nessa... Sim, Senhor. Sexta-feira. A última sexta-feira deste ano, 2023, dá o livramento. Tem de misericórdia e compaixão de nós, a minha casa, a minha família. A gente vai ser melhor. Lava o sangue do poder para os nossos pecados. A gente vai ser melhor. Ei, misericórdia, meu Deus. Sim, meu Pai. Nos livra, nos guarda, guarda a nossa casa, a nossa parentela, nosso irmão e irmã. Livra nós, que são enfermidades malignas, enfermidades naturais, sejam curadas, saradas e quebradas, toda maldição. Livra nós da morte, Senhor, da perseguição, do homem mal, do sanguinário. Livra nós, irmãos e nossas irmãs, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, e compaixão. Dá-nos um aglomentamento para nós, para a nossa parentela, nossos irmãos, nossas irmãs. Que se encontre a minha oração, se unindo a oração, porque junto... É verdade. Espírito Santo me ensina a orar. Espírito Santo me ensina a aclamar, porque juntos seremos mais fortes. Juntos seremos mais fortes na oração. Juntamos a fé, irmão e irmã. Oramos ao Senhor. Posso sentir a sua presença, Senhor, aqui. Orica lá, Mansurianda. Posso sentir a tua presença. Já tomou força neste lugar. Tomou ponta neste lugar. Tem misericórdia, meu Deus. Tem compaixão, meu Pai. Meu Deus eterno. Meus irmãos, minhas irmãs. Do povo da terra, Senhor. Libertando do pecado, do engano, da escuridão. Este homem e esta mulher só que está caminhando de morte. Tem misericórdia. Com o desafio desperta do que dorme. Te põe de pé. Te põe de pé. E o Senhor, teu Deus, que lhe esclarecerá. Senhor, tem misericórdia em mim, Senhor. Minha casa, minha família. Misericórdia nos traz segundo o nosso pecado. Mas, na ira, lembra da tua misericórdia, Senhor. Da tua compaixão que se renova a cada manhã. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Mas, obrigado, meu Deus, por salvar a minha alma. Continua, Senhor, salvando, meu Pai, as almas. Salva as almas, Senhor. Salva o povo, Senhor. Salva as almas, Senhor. Tem misericórdia no Rio Grande do Sul. Salva este povo. Meu Pai, liberta do mundo, do pecado. Da convicência, da vaidade, do engano. Das obras do maligno. Liberta, Senhor, da feitiçaria, da magia. Liberta do tráfico. Liberta, Senhor, do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, da bebida, do jogo. Liberta, Senhor, as talmas, Senhor. Que está impedindo a sua saúde, a sua casa, o seu lar, a sua família. Por causa desse vício, por causa dessa religião, por causa do engano, o Senhor de Lucifero e seus anjos têm misericórdia de nós. Salva essas almas. Espírito Santo, revela a oração. Podemos orar bem. Misericórdia, Deus poderoso. Em nome de Jesus, tem compaixão, Senhor. Tua presença, ela entra em nosso coração. Esse homem está sofrendo com o crack, com a droga, essa casa, esse lar, o Senhor não apasso. Esse homem já levou, roubou tudo dentro de casa. Já vendeu. Misericórdia, meu Deus, possa salva esta alma. Exou-me esta mulher, Senhor, porque está violento, capaz da bebida. Tem misericórdia, Senhor, liberta da bebida. Oriando, oriclama. Esse homem está enfermo, está enfermo. Sara, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Esta pessoa que está, meu Pai, desenhada da medicina, cura ela, Jesus. Essa criança, Senhor, que está enfermo, cura ela, Jesus. Ei, calamassuri, me clama. Tem misericórdia, meu Deus. Essa pessoa, Senhor, ela está a ponto de tirar a sua própria vida, porque pensa que não há mais saída, não há mais a sua solução para os seus problemas. Ela está sofrendo uma depressão profunda. A sua alma obscura o seu coração. O Senhor deseja mais almejar a viver, porque ela quer tirar a sua própria vida por causa da depressão, por causa dos problemas que vieram sobre a sua casa, problemas insolúveis. Tem misericórdia, meu Deus e meu Pai. Glorica, calamassuri, clama. Salva-se das almas, Jesus, não deixa. Essa pessoa tirar a sua própria vida. Não deixa, meu Pai. Saia, leijão do inferno de suicídio. Saia, salva-se do suicídio. Saia, leijão do inferno de suicídio. Saia, estuda a morte. Fora o nosso creme, faça a casa, a parentela, a parentela dos nossos irmãos. Saia da solução para este homem. Esse pai de família. Essa mãe de família também não tem mais nada o que comer. A gente casa, pai de família, as contas, os problemas. Vieram sobre essa casa, o seu lar. Está tão difícil, Senhor. Está tão difícil, meu Pai. Tem misericórdia, ajuda. Oi, anda lá, masuri anda. Tem compaixão. Meu Deus, como é difícil, Senhor, mas o Senhor ajuda. O Senhor dá a graça, a fortaleza. Tem misericórdia, a justiça de família, as tamanças. Dá-lhe, Senhor, a porta aberta, as soluções dos problemas. Senhor, que ele possa te buscar e o Senhor deixe-se encontrar por ele e por ela. Salva a sua alma, a sua caça, a parentela, seus cílios, suas cílias, se liberta, salva, em nome de Jesus. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Tem compaixão, Senhor. Esse jovem tão novo, essa jovem tão nova, Senhor. Teve o mente, Senhor, endemoniada. Teve o mente, Senhor, alucinada. Ei, cala, masuri me clama. Tem misericórdia, liberta, Senhor. Não deixe de tirar a sua própria vida. Essa pessoa, liberta da droga, Senhor. Você só dorme mais. Não tem descanso mais, Senhor. Tem misericórdia, salva esta alma. Nesta casa, Senhor. Com muitos problemas, só briga. Saia contenda. Saia briga. Saia desavença. Saia. Efermidade maligna, saia. Tem misericórdia, meu Deus. Tem compaixão. Te pedimos, Senhor. Misericórdia, meu Deus. E compaixão. Ajuda-se jovem, esta jovem, meu Pai. Que está atolado de problema também. Que está lutando, Senhor. Meu Pai, jurado até de morte. Está devendo. Tem compaixão. A lágrima deste Pai. Olha lá, a lágrima nesta mãe. Jesus. Que chora para este filho. Esta filha. Que a tua hora era um rapaz bom. A tua hora era uma menina boa. Se estudava, trabalhava. Agora não pode nem ser de casa. Se eu sair, morre. Muda a história. Muda o cativeiro, meu Deus. Muda o cativeiro desse jovem, desta jovem. Muda o cativeiro, meu Deus. Muda o cativeiro desse homem, desta jovem. Onde a morte e a vida. Onde a sentença de morte seja cancelada. Tem misericórdia e compaixão em nome de Jesus Cristo. Resolve os problemas, Senhor. Faz uma transformação, meu Deus. Poderoso e eterno. Em nome de Jesus, Senhor. Essa mãe, esse Pai que tem pedido, Senhor. De noite e clamado. A situação da sua casa, o celular. Alcança essa resposta, Senhor. Dá vitória para esse ouvinte e essa mulher, Senhor. Dá vitória para esse irmão, as irmãs, Senhor. Que tem esse ouvido. Opera uma tremenda obra em sua casa e seu lar. Uma tremenda libertação, Senhor. Mudança no coração, na mente. Uma transformação de corpo, alma e espírito. Uma transformação, uma entrega total a Jesus Cristo. Uma mudança de hábito, de vida. Lembra em nome de Jesus que aconteça esse fim de ano, Senhor. É nossa parente, é nossa casa e nossa vida também. Tem misericórdia, meu Deus eterno. Tem compaixão de mim na minha casa também. Na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia e compaixão. Em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Louvado seja o seu Jesus, Deus poderoso. Que operou grandamente agora este momento desta oração. Em nome de Jesus Cristo. Que os irmãos fiquem na paz, Jesus. Irmão, irmã, glória a Deus, une nossa oração e seremos juntos mais fortes. E a vitória vem mais ainda para a nossa vida. Vamos ao Senhor que exorará nosso problema. Curta esse vídeo. Compartilhe. Quanto mais oração, mais vitória, mais bênção, mais livramento, mais milagre, mais cura. Quanto mais oração, mais estamos perto do nosso Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se inscreva nesse canal. Pode Deus não desce se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal e receba diariamente orações. Seremos abençoados. Oramos juntos. Em nome de Jesus Cristo futuramente. Ao vivo eu creio. Fique na paz e na graça do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém. Amém.